Vamos procurar mais japa que a festa vai ser do lado. Vou rolar. Por que você gosta tanto de japonês? Não é da tua conta, já falei. Porra. Tá aqui pra ser mandado. Você tem que dar uma pra mim. Vou te dar o lutador de sumô. Pela japa, pega aquela porra. Vem, vem, vem. Vamos. Vai. Porra, olha o cara lá. Ele viu. Vai ter que levar. Desce, pega aquela porra. Esse bosta, o que nós vamos fazer com essa porra desse cara aqui? Essas duas japonesas, tá bom pra você? É tatuagem de carne. E... De idade. É, tatuagem de mulher tem. Tô perguntando se tem tatuagem de mulher. Não sabe dirigir e falar ao mesmo tempo? Puta que é um pariu. Você vai ver o que é a japonesa por letra aqui. Puta que pariu. Olha! Dá uma japonesinha por exemplo. Não... Vamos sair porra, vamos sair, caralho! Não! Não. Não, não, não. Polícia, polícia. Vai, vai. Não, não. Não. Vamos sair porra. Mãe! 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 Meninas! Suas irmãs-lhes chegaram! Vamos levantar! Vamos! Levanta, porra! Tô mandando levantar! Vamos! Vamos dançar? Eu tô falando! Dança! Tô mandando dançar, porra! Dança! 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 Vamos lá. 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 Chega. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL